Bom dia a todos. Dia 14 de março de 2022, às 8 horas da manhã, eu dou início à banca de defesa de tese de mestrado do programa de pós-graduação em bioética da aluna Mariane Ferreira Barbosa Emerick, cujo título é Reflexões sobre o acesso de grandes queimados ao transplante de pele na perspectiva bioética. A banca é composta por mim, Cátia Torres Batista, eu sou doutora em bioética pela Universidade de Brasília, pela professora Eliane Maria Fleury Seidel, doutora e professora do programa de bioética da Universidade de Brasília, pela professora doutora Luz Marina Afonso Dutra, que é nossa convidada, membro externo do Hospital Regional da Asa Norte, e pelo professor Natan Monsores de Sá, que é o suplente. Mariane terá 50 minutos para apresentação e a banca depois fará as argüições. Pode iniciar, Mariane. Bom dia, eu vou colocar a apresentação em moto dela cheia, então vou perder a visão aqui de vocês, tá bom? Só um minutinho. Bom, como a professora, como a doutora Cátia Torres já bem apresentou, né, eu faço parte do programa de pós-graduação de bioética da Universidade de Brasília, e eu tenho a honra de apresentar para vocês a minha dissertação, intitulada Reflexões sobre acesso de grandes queimados ao transplante de pele na perspectiva bioética, e também tive a honra de ter como orientadora, né, a doutora Cátia Torres Batista. Primeiramente, eu queria dedicar essa dissertação aos pacientes que sofrem com graves e complexas queimaduras, bem como as famílias de doadores de órgãos, né, pela belíssima escolha de modificar o que seria um ponto final em inúmeros vírgulas na história de outros pacientes. Eu dedico, eu agradeço esse trabalho, né, primeiramente a Deus, o qual sou grata pelo dom da vida, e como diz o salmista, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. A minha família, ao meu amado esposo, Sandro Espírito Lamerique, aos meus filhos, Murilo e Benício, a minha mãe, ao meu pai, já em memória, foi muito difícil iniciar esse mestrado, depois de perdê-lo, né, e obrigado a toda a minha família pela rede de apoio, por ser meu porto seguro, minha calmaria, o meu chá de erva doce. A minha querida orientadora, a professora doutora Cátia Torres, por ser luz no meu caminho, um exemplo de orientadora, pela compreensão, pela paciência, e ficará eternizado cada calma, você consegue, faremos juntos. Ao meu querido professor Vonei Garrafa, e a todos os professores do programa de bioética que me ensinaram sobre a verdadeira bioética, com tanta paixão e tanta convicção. Gratidão à Central Nacional de Transplantes, que me abriu os olhos para a questão do transplante de pele, e é a equipe que eu faço parte, e eles me ajudaram de todas as formas possíveis, né, para que eu pudesse assistir todas as aulas, tá? E também ao Centro de Tratamento de Queimaduras, o Agarram, o qual eu deixei no meu coração. Bom, o Ministério da Saúde, ele é responsável por oferecer condições para proteção, recuperação da saúde da população, reduzindo assim as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias, e melhorando também a vigilância de saúde, possibilitando assim uma maior qualidade, um maior conforto brasileiro, né? Entre essas áreas, né, nós temos a área de atenção básica, a área de média e alta complexidade, e nós encontramos os Centros de Tratamento de Queimaduras e o Sistema Nacional de Transplantes na atenção de média e alta complexidade, tá? O Brasil, ele é referência mundial na área de transplante, e ele possui o maior sistema público de transplantes do mundo. E ainda é o segundo maior transplantador do mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, hoje, cerca de 96% de todos os nossos procedimentos são financiados pelo Sistema Único de Saúde, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorrem cerca de 1 milhão de queimaduras por ano, e destas, cerca de 100 mil necessitarão de internação, né, de atendimento a nível hospitalar. E ainda segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, as queimaduras estão associadas com as altas taxas de morro e mortalidade, limitação funcional, desfiguração e o estigma social também. Além disso, os procedimentos de alta e média complexidade, de média e alta complexidade, requerem altos níveis de investimentos, né, financeiros, instituição com a infraestrutura adequada, uma equipe multiprofissional especializada e que atenda a todas as novas tecnologias, atenda às novas tecnologias, né? E observa-se também que o Brasil, ele conta com uma ampla rede de regulamentação em relação ao transplante de órgão, o que é essencial para o atendimento de pacientes com graves queimaduras, tá? Antes de adentrar na queimadura, nós precisamos entender o que seria a pele, né? Há mais de 150 anos, a pele, ela foi descrita por um bichô somente como um envoltório de função, de refletimento, de proteção de órgãos mais complexos, né? Com o passar dos anos e com o avanço das tecnologias, os pesquisadores perceberam que a pele, ela é muito mais que um simples revestimento. Ela faz parte de um sistema complexo e muito bem elaborado. E por ser um órgão, né, um tecido muito dinâmico, ela responde às modificações, tanto externas quanto internas. Então, hoje, a pele, ela é vista, sim, como um véu que reveste todo o corpo, porém, ela fornece o controle hemodinâmico, o metabolismo energético, o sistema sensorial, o equilíbrio eletrolítico, e ainda também se apresenta como a nossa primeira linha de defesa contra os agentes agressores. Além dessas funções, a cor da pele, a textura, as dobras, as marcas dessa pele, ela fornece a identificação de cada indivíduo. Ela mostra, ela relata a história de cada indivíduo. Então, didaticamente, né, a pele é dividida em três camadas. A epiderme, né, que tem uma função responsável pela hipermeabilidade capilar e produção de queratina, a derme, que é responsável pela regulação térmica, suporte nutricional, elasticidade e resistência. E nós temos aqui a camada mais profunda, que é a hipoderme, que é responsável aí de agir como um isolante térmico e também responsável por manter a nossa reserva energética e ainda proteger contra os traumas, né? Pincelada aí o que seria a pele, nós conseguimos agora entrar no que seria a queimadura, né? A queimadura, ela pode ser entendida como um trauma, uma injúria, né? Um ataque a essa pele de grau variável, a depender do seu agente causal, a extensão, a profundidade da pele e pode gerar sérios prejuízos, né? Resultando em alterações metabólicas, fisiológicas, imunológicas e hormonais. Além disso, elas contribuem significativamente para o aumento dos índices de mortalidade e de invalidez e resulta em pelo menos 265 mil mortes por ano, tá? E ainda custam como uma das principais causas de danos de vida ajustados à deficiência. Aqui nós estamos falando sobre as sequelas dessas queimaduras, né? Em países de baixa e média renda. A queimadura, ela pode ser classificada quanto a sua etiologia, a extensão da superfície corporal queimada, né? E a profundidade dessa pele. Em relação à etiologia, a gente fala o agente causal, que resumidamente a gente pode colocar em três grupos, né? Que é a lesão térmica, que é por escaldamento, chama direto, ou um objeto superaquecido, né? Uma superfície superaquecida. A lesão elétrica, né? Que é definida com a passagem da corrente elétrica, tanto de baixa, alta voltagem, com ponto de entrada e outro de saída. E a lesão química e radioativa, né? Em relação à extensão da superfície corporal queimada, é válido ressaltar que existe o cálculo para essa superfície corporal queimada, para a gente chegar no percentual de superfície corporal queimada. Porém, somente as queimaduras de segundo grau e de terceiro grau entrarão para esse cálculo, tá bom? Existem dois métodos conhecidos e muito utilizados, que, primeiro, é o método de Lander-Broud. Ele é muito considerado, porque ele tem uma avaliação muito apurada. Ele leva, ele analisa, né? As proporções do corpo em relação à idade. Então, ele é muito utilizado para crianças, tá? E a gente tem aí a regra do 9 de Wallace, onde cada segmento do corpo recebe aí uma pontuação de 9 pontos, acrescido de 1% de genitália e períneo, totalizando aí 100% da superfície corporal queimada. Em relação à profundidade, existe a queimadura por primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau, ela não causa nenhuma alteração hemodinâmica. É aquela queimadura solar, tá bom? Logo a epiderme se desprende e a pele volta a ser o mais normal possível. Nós temos a queimadura de segundo grau, que pode ser superficial ou profunda, tá bom? Igual à imagem B, a gente tem uma queimadura de segundo grau aqui, superficial, onde a gente tem uma pele com uma queimadura, né? Uma lesão mais rosada, mais úmida, extremamente dolorosa, né? Aqui na imagem C, a gente visualiza a queimadura de segundo grau profunda, né? É uma lesão mais branca, tá? Mais seca. E aqui já pode ter um acometimento das terminações nervosas. E nós temos a queimadura de terceiro grau, onde há uma totalidade da pele acometida, bem como seus anexos e as terminações nervosas. O tecido, ele é um tecido mármore, meio coráceo que a gente fala, né? E o paciente já não sente mais tanta dor. Então, o objetivo principal da queimadura, né? É retirar, é debridar esse tecido que foi lesionado de forma precoce, né? Seguida de uma cobertura imediata dessa ferida, né? O padrão ouro na queimadura é a alta enxertia, ou seja, retirar do próprio doador para cobrir essa ferida. Porém, em pacientes grandes queimados, a gente tem aí uma falta, né? De área doadora, porque a superfície corporal queimada é muito grande. Então, nesses casos, a gente tem alternativas de curativos biológicos substitutos, né? Entre os vários curativos biológicos, a gente tem a pele elógena, a gente tem o transplante de pele. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? De queimaduras graves e complexas. Aqui você percebe uma queimadura de terceiro grau. Foi debridado toda essa área, né? E realizado aqui a aula enxertia, né? Promovendo aí, tentando melhorar o equilíbrio hidroeletrolítico e a estabilização hemodinâmica do paciente. Outro caso aqui é uma criança, né? Com a superfície corporal de 65% queimada. A gente não conseguiria, né? Área para fazer uma auto enxertia, retirar uma pele para cobrir toda essa área que foi queimada. Então, aqui também seria necessário um aula enxerto, né? Em relação à classificação dos enxertos, né? Existem todos esses, porém nós vamos nos atentar aqui no que a gente chama de homo enxerto, ou alo enxerto, ou halógeno, né? Que são entre indivíduos da mesma espécie, porém geneticamente distintos. Há uma rejeição, pode acontecer. Aqui a gente está falando de doadores, tá? Doadores de pele. Bom, então, depois que a gente entendeu o que é a queimadura e a necessidade desse paciente de cobrir essa ferida, a gente também começou a pensar como que é a situação, né? Do atendimento do paciente queimado em todos os estados do Brasil. E chegamos à seguinte conclusão. O número de leito, ele é insuficiente para demanda. Uma vez que um milhão, que existe um milhão de queimaduras por ano e destes, né, precisam, 100 mil, precisam de um atendimento a nível hospitalar. Então, não há leitos suficientes para essa demanda. Nem todas as unidades de queimaduras que existem, elas obedecem o que é estabelecido nas normatizações vigentes, né? Como, por exemplo, as unidades, elas devem ser isoladas do hospital. Ou, se for necessário que seja dentro do hospital, ela tem que funcionar como uma unidade isolada e autônoma, tá? Há um déficit de recurso humano, de pessoas especializadas e capacitadas, né? Eu posso dar um exemplo, o Hospital Regional da Asa Norte, por exemplo, é uma equipe extremamente comprometida, extremamente experiente, mas, em relação à especialização, né? Hoje, o Brasil, ele só conta com sete enfermeiros queimadólogos. E eu faço a honra de fazer, eu tenho a honra de fazer parte, né, desses sete queimadólogos, enfermeiros, tá? A maioria dos serviços apresenta um déficit de equipamento muito grande, né? O paciente queimado, ele demanda de um banho específico, nesse banho existe banheira, de imersão ou tipo morgane, o suporte anestésico, que eles são anestesiados durante o banho, salas de curativos adequados, centros cirúrgicos, sala de recuperação pós-anestésica. Então, são muitos equipamentos e a gente sabe que nem todo hospital tem tudo disponível para atender um paciente queimado. A equipe multidisciplinar, ela precisa de cursos de reciclagem e treinamento prático, né? E também existe a falta de equidade na distribuição desse serviço, né, para a população brasileira, tais como a distribuição dos tecidos, dos bancos de tecidos, tá? Então, entendendo a complexidade do paciente queimado e a necessidade de cobrir essa ferida, nós começamos a pensar em relação ao transplante, né? O transplante de órgãos, ele é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, né, sólido, coração, fígado, pâncreas, pulmão e rim, ou tecido, né? Aí a gente fala de osso, pele, córnea, válvulas, de uma pessoa que está doente, que é o receptor, para um outro órgão ou tecido normal proveniente de um doador, tá? Esse doador, ele pode ser vivo ou pode ser falecido, porém, em relação à pele, nós vamos nos atentar ao doador falecido, tá? Porque os bancos de pele no Brasil, eles não fazem captação em doador vivo. E o que seria, então, esse doador falecido, né? Seria o doador catavérico, né? A pessoa em morte encefálica, para os órgãos sólidos e para a pele, no nosso caso, né? Tanto o doador em morte encefálica, quando em parada cardíaca, né? Após a autorização da família para a remoção desses órgãos. O Brasil, ele conta com uma legislação, né? Da proveniente, assim, para que seja estabelecida uma melhoria no processo de doação, né? E aí, no ano de 1997, foi promulgada a lei do transplante, que é a lei 9.434, desculpa, que dispõe sobre a retirada de órgãos no Brasil, né? É importante ressaltar que essa lei 9.434, no seu escopo original, ela abraçava a ideia de doação presumida. Ou seja, se não constasse no documento de identificação do doador, do indivíduo que ele era doador, os seus órgãos poderiam ser retirados para doação, tá bom? Após a constatação da morte encefálica. Isso gerou uma grande comoção da população, grande questionamento. Então, entendendo, né? A polêmica em volta ali da doação presumida, no ano de 2001, foi divulgada a lei 10.211, que modificava, né? Esse critério, então, conferia o direito da família escolher, optar pela doação dos órgãos ou não do seu ente querido. E aí, em 2017, com o decreto 9.175, foram incluídos nessa autorização os parceiros, né? Os companheiros desses doadores. No ano de 2009, o Ministério publicou, o Ministério da Saúde publicou a portaria 2.600, né? Que aprovou o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante e que mais tarde, no ano de 2007, foi revogado pela portaria de consolidação número 4. Bom, então, para que haja o transplante, tanto o transplante de órgãos sólidos quanto o de pele, é necessário que se tenha uma rede, né? Uma rede bem estruturada. Então, hoje nós temos aqui a coordenação geral do Sistema Nacional de Transplante, né? Há uma central nacional de transplante e nós vamos nos atentar também aqui, ó, para os bancos de tecidos, que tem no Brasil 61 bancos de tecido. Entenda que quando eu falo banco de tecido, eu me refiro à pele, osso, cartilagem, tendão, córneas, válvulas, não somente o banco de pele, tá? Então, aqui eu trouxe para a gente conseguir pensar um pouquinho a respeito do banco de pele em si, né? Além da legislação referente à doação de órgãos, né? O banco de pele, ele também obedece à normatização da Anvisa, né? A RDC número 55 de 2015, que dispõe sobre as boas práticas para o uso de tecidos, né? E nessa RDC, tem todo o escopo, tudo que é necessário para que se tenha um banco de pele, né? A estrutura desse banco de pele, a equipe desse banco de pele, como que deve ser armazenada essa pele, como que é a solicitação, o transporte dessa pele, né? Então, nós observamos aqui que existe um controle muito rigoroso, né? Tanto um controle biológico, técnico e burocrático para que se tenha o banco de pele, tá? Bom, em relação à remoção de pele, eu resolvi trazer essas imagens porque eu acho que ainda há um paradigma muito grande a ser quebrado em relação à doação de pele no quesito que as pessoas entendem que o doador, ele fica deformado, né? Sendo que, na verdade, é retirado uma lâmina muito fina, né? Numa espessura aí de 0,8 a 1 milímetro, mais ou menos, assim, de pele. Então, ele pega parte da epiderme, ele pega a epiderme e a parte da derme papilar é muito fina. Então, não há um prejuízo, assim, não há um prejuízo grande para o doador, né? Mas, mesmo assim, cabe à equipe de captação, né? Recompor esse doador de forma condigna para ser entregue o corpo para a família, tá? Aqui estão em dois momentos, né? Que existe o ato cirúrgico, o paciente em decúpto ventral e em decúpto dorsal e há os locais, as regiões certas a serem retiradas dessa pele. Bom, então, entendendo o paciente queimado, entendendo que há uma terapêutica já, que é uma terapêutica eficaz para o tratamento do paciente queimado, que é a aula enxertia, né? Nós resolvemos trazer para conversar conosco com esse trabalho, né? A bioética, né? E os desafios dos trabalhos, dos problemas de agravos da saúde. Então, entendendo que a bioética ela é uma ferramenta importante para a inclusão, para a equidade, para a universalidade, para o combate da violência em todos os níveis, o compartilhamento de bens, entendendo que ela se refere a proteção da vida humana, bem como animal e o meio ambiente, a gente trouxe a bioética para esse trabalho, né? Então, nós sabemos que a bioética ela teve a sua fase inicial ali em 1971 com Potter, que foi, que abraçava a ideia, né? Que a bioética seria uma ponte entre dois elementos para que se alcançasse a sabedoria, né? Então, seria o conhecimento biológico que os valores humanos, né? A gente sabe que a fase de consolidação da bioética, né? Foi com o principialismo de Bishop Schildes em 1979, né? Com a publicação dos princípios, do livro, o livro intitulado Princípios da Ética Biomédica, né? E ali já dispunha sobre os quatro princípios, né? Que é o respeito pela autonomia, a não-maleficência, a beneficência, a justiça, né? Então, a bioética, ela foi se difundindo, né? E acabou que foi tendo aí o seu escopo original modificado, né? Porém, houve duras críticas a esse principialismo, né? E Boné Garrafo, por exemplo, coloca aí que a bioética principialista aplicada ao estritocenso da realidade, ela não pode e não é eficaz para ter um impacto positivo nas sociedades que foram excluídas, né? Então, pensando, né? E refletindo e tentando encontrar alternativas para resolver questões bioéticas que surgiram no contexto de desigualdade aqui do Hemisfério Sul, né? Especialmente na América Latina, surgiu a bioética de intervenção, né? Que nos foi apresentada aí no 6º Congresso Mundial de Bioética pelo nosso querido professor Vonega Rafa, né? Então, a bioética de intervenção ela tem uma concepção utilitarista e consequencialista, né? Ela prioriza que as políticas e tomadas de decisão privilegiem o maior número de pessoas durante o maior espaço de tempo e que resulte nas melhores consequências, né? E ela ainda tem em seu escopo as situações persistentes e emergentes. Neste trabalho, né? As situações emergentes nós poderemos aqui falar sobre a doação e o transplante de pele e no quesito das situações persistentes existe aqui a equidade a universalidade, né? A alocação e a distribuição bem como o controle dos recursos econômicos na área da saúde. No ano de 2005 o mundo, né? A Unesco conheceu a concedeu ao mundo a Declaração Universal e Direitos Humanos da Unesco, né? A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. E a ideia, o escopo, né? A declaração ela trouxe ali as ideias que já estavam sendo amadurecidas aqui na América Latina, né? No mundo, especialmente aqui na América Latina e ela incorporou a sua agenda as questões sociais, questões de saúde, questões ambientais que antes foram esquecidas, relegadas ou mitigadas pelo imperialismo vindo do Sul, né? Que a realidade é muito diferente. Então, ela é composta por 28 artigos, um destaque aqui para o artigo 3 que refere-se à dignidade humana, o 4º que se refere a benefício e dano, o 5º a autonomia, o 8º respeito pela vulnerabilidade humana, o 10º a igualdade, o 11º a não discriminação e não estigmatização e o 15º aí o compartilhamento de bens, né? É importante ressaltar que a declaração ela não ela não oferece um poder de lei, tá? Mas sim é um valor normativo que não é obrigatório, ele é um guia para aqueles países que estão em fase de de criação de leis, né? Então, entendendo a bioética, que envolve toda a que tem todo esse referencial também juntei com direitos humanos nós trouxemos para conversar os direitos humanos do paciente, né? Entendendo que tanto a bioética quanto o referencial dos direitos humanos dos pacientes eles objetivam o mesmo eles têm o mesmo alvo, né? Possuem o mesmo alvo que é a manutenção da dignidade humana bem como a proteção de valores éticos associados aos grupos vulneráveis, né? Em relação à sua saúde. Então, o direito humano do paciente ele se estabelece a partir do momento que o indivíduo se encontra sobre cuidados de saúde e assim ele se baseia no cuidado que é pautado também na vontade e na preferência do paciente, né? Superando aquele modelo paternalista que somente o médico é detentor de todo conhecimento e não leva em consideração a opinião as necessidades do paciente, né? Então, é um modelo que transcende o conceito de dignidade respeito e compaixão Então, existe esse diálogo entre os direitos humanos e as vítimas de queimaduras quando, por exemplo, o paciente portador de sequela de queimadura ou paciente queimado ele enfrenta uma desigualdade por exemplo quando ele não tem acesso à saúde ou quando ele tem esse acesso limitado não tem um acesso aos serviços que poderiam aumentar a sua sobrevida e reduzir as sequelas não tem acesso aos serviços de centro de qualidade esse paciente ele tem a sua dignidade roubada, né? Por exemplo quando ele sofre abuso discriminação em relação ao serviço e ao acesso à saúde, né? ele tem a sua autonomia ali mitigada quando quando tem essa aproximação do paternalismo então a ideia é que se promova habilidades que desenvolva o exercício da autonomia desse paciente independente da presença de contextos adversos que é aí a ideia da autonomia como promoção e autonomia relacional a bioética ainda, né? como eu disse anteriormente lá de Bicho Pichiros ela já tinha o seu quarto princípio a justiça porém como percebeu-se essa insuficiência houve também uma mudança em relação ao conceito de justiça então passamos a verificar a justiça como uma justiça distributiva que significa ali uma distribuição justa equitativa e apropriada na sociedade e quando a gente fala em saúde o princípio de justiça ele se estabelece como uma condição fundamental para que se tenha a equidade e no SUS a equidade ela é evidenciada ela é um princípio do SUS então ela é evidenciada no atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades ou seja oferece mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidado temos ainda também a solidariedade que tem ainda uma definição como valor social criada a partir da consciência de uma comunidade de interesses e portanto um humanitário em si só então o objetivo desse estudo era avaliar os conflitos éticos no processo de doação de pele para o transplante e os entraves para solicitação e disponibilização à luz da bioética e os específicos era levantar a situação dessas vítimas de queimaduras no Brasil bem como os estabelecimentos dos bancos de peles que estão autorizados para o recebimento dessa pele e a produção dessa pele analisar a dimensão do acesso de grandes queimadas ao transplante de pele a partir da causa doística levantada pelos centros identificar e analisar os dilemas e princípios éticos que estão sendo mitigados nessa problemática de acesso de grandes queimadas ao transplante de pele na perspectiva da bioética esse estudo trata-se de um estudo retrospectivo com delineamento qualitativo de pesquisa documental e bibliográfica para pesquisa documental procurou-se domínios de acesso públicos publicados pelo Ministério da Saúde Sistema Nacional de Transplante Sociedade Brasileira de Queimaduras Associação Brasileira de Transplante de Órgãos tabelas estatísticas jornais revistas documentos oficiais relatórios e até mesmo apresentações e presenções ao vivo de congresso a pesquisa bibliográfica narrativa ela foi norteada pelas seguintes palavras queimadura grande queimado transplante de pele halógena banco de pele bioética de intervenção e princípio de justiça e essas palavras elas foram investigadas nos dados nos bases de dados do Ciel e na Biblioteca Virtual de Saúde e os critérios tiveram uma seleção arbitrária conforme os descritores na língua inglês português e espanhol somente não necessitou de submissão ao comitê de ética uma vez que são dados secundários de acesso público e restrito então aqui nós adentramos agora nos resultados né chegamos o estudo chegou aqui a conclusão que só existem quatro bancos de pele para todo território nacional onde 100 mil pacientes precisam de internação de atendimento a nível hospitalar ficam em Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Banco de Tecido da Irmandade Santa Casa de Misericórdia Curitiba Hospital Universitário Evangelico Mackenzie São Paulo Banco de Tecido Instituto Central dos Hospitais das Clínicas da USP e Rio de Janeiro Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia é válido ressaltar que todos os dados que nós trouxemos são dados até 2020 porque quando a gente fez o nosso levantamento de dados né não constava ainda os dados de 2021 atualizados tá bom então nós observamos aqui a evolução do número de doadores efetivos de pele obtidos pelos bancos de pele entre os anos de 2011 a 2020 conseguimos observar que no ano de 2014 houve 104 doadores efetivos de pele tá foi o pico aqui entre esses anos e a partir de 2014 houve um decréscimo importante e a curva começou a subir novamente em 2019 porém com a chegada da pandemia aqui em 2020 já houve essa queda novamente da curva tá aqui tem a evolução da quantidade da pele disponibilizada para o uso pelos bancos de pele nos anos de 2011 a 2020 observa-se aqui que a quantidade de pele do ano de 2019 foi cerca de 116.340 centímetros quadrados de pele aqui aqui em relação a quantidade de pele obtida desqualificada encaminhada para esterilização e disponibilizada para o uso pelos bancos de pele então aqui no total a gente teve a pele disponibilizada para o uso terapêutico cerca de 116.340 centímetros quadrados e a pele transplantada cerca de 122.382 e aí às vezes pode ficar o questionamento como que a pele transplantada excede o que foi disponibilizado a pele ela pode ficar armazenada por dois anos no banco de pele então foi isso que aconteceu essa pele que excedeu era uma pele que já estava no estoque referente aos anos anteriores aqui nós temos o número de doadores vivos e falecidos criados desqualificados e cujo tecido foi obtido no banco de pele em 2019 observa-se que o doador vivo no nosso caso aqui do banco de pele ele é zerado porque como eu falei anteriormente não é realizada a captação em doador vivo nós tivemos um total aí de 445 doadores falecidos sendo desqualificados 365 e um total aí de ter sido obtido de 80 doadores e aqui a gente tem a distribuição dos tecidos por região observa-se aqui que a gente só teve um total de 3 doadores aqui e que são em lugares que existe o banco de pele a região sudeste e a região sul do Brasil nesse gráfico a gente já começa aqui a avaliar os impactos da covid nesse atendimento do paciente queimado em relação ao doador de pele sabe-se que a covid-19 ela é uma doença infecciosa que foi dada como pandemia no dia 11 de março de 2020 e por conta disso a Ambeza desencadeou uma série de ações com vistas ao enfrentamento dessa pandemia então juntamente com o sistema nacional com a coordenação geral do sistema nacional de transplantes surgiu aí algumas notas técnicas que diziam respeito ao uso terapêutico desses tecidos entre eles por exemplo a nota técnica 25 e suas atualizações até chegar aí a diretriz para atenção especializada no contexto da pandemia 19 que relata aí a necessidade de um RT-PCR para Sarkov 2 negativado realizado até 24 horas antes da captação nós observamos nesse gráfico que houve uma queda de 51% do número de doadores falecidos se a gente comparar com o mesmo período aqui de 2019 nesse gráfico a gente avalia a quantidade de pele em centímetro transplantada no período de 2019 a 2020 e aí observa-se aí um aumento de 16% na quantidade da estimativa da pele transplantada que é exatamente aquela questão da pele estocada tá bom a gente teve menos doador mas já tinha uma pele estocada aqui a gente consegue avaliar um gráfico do banco de tecido disponibilizado pelo banco de tecido da Santa Casa de Nisericórdia de Porto Alegre né que fala que a distribuição dos tecidos para as regiões brasileiras e nós percebemos aqui a desigualdade dessa distribuição em relação a todo o Brasil observa-se que o norte nordeste centro-oeste eles estão sendo privados dessa dessa pele né então a pesquisa bibliográfica com os termos queimaduras e bioética ela é muito escassa nós encontramos somente quatro artigos que no final não dizia respeito a queimadura e bioética de forma simultânea e por esse motivo eles foram excluídos para nossa análise análise com os termos bioethics and burners pesquisados na base de dados do bubimed nós identificamos 49 artigos nos últimos 10 anos e foram selecionados apenas 6 artigos os demais foram excluídos porque apresentavam apenas aspectos clínicos e epidemiológicos da queimadura quando nós ampliamos quando nós ampliamos a busca para os descritores de bioethics and transplant na base de dados do bubimed nós encontramos aqui 802 artigos porém só foram selecionados 5 artigos porque todos os outros artigos diziam respeito a aspectos clínicos médicos cirúrgicos e não se enquadrava na nossa pesquisa dentre os 5 artigos nós conseguimos evidenciar alguns dilemas éticos que estão envolvidos que estão envolvidos no transplante a escassez de doação de ovos o mercado humano desigualdade no atendimento aumento da demanda diagnóstico de morte lista de espera e quando nós ampliamos ainda quando nós usamos os descritores skin bank foram encontrados 433 publicações nos últimos 5 anos e foram incluídos no nosso artigo 19 artigos e os demais foram excluídos porque estavam relacionados a outros substitutos cultâneos e quais seriam então aí os pontos fortes e as limitações desse estudo né uma limitação potencial desse estudo é o fato de ser um estudo transversal de revisão narrativa da literatura então observou-se um baixo número de artigos sobre o tema bioética e queimadura então é necessário estudos futuros e seria muito interessante para que a gente pudesse ampliar a abrangência quanto aos recursos econômicos que estão empregados no atendimento e no tratamento de pacientes vítimas de queimaduras e na instalação do banco de pele né é necessário que os gastos em saúde sejam definidos e regulados e levado também em consideração a situação econômica do país né sobretudo a atual em função das despesas médicas que estão atreladas ao tratamento das complicações do Covid porém nós entendemos que da mesma forma que é necessário que haja um recurso para a Covid-19 também é necessário que se tenha um recurso para os pacientes queimados para a população queimada uma vez que também é uma situação de risco em nossa discussão nós trazemos então aqui um dilema moral que é uma situação na qual um agente ou um profissional de saúde ou gestor ele é moralmente obrigado a seguir um curso de ação A ou um curso de ação B e ele não pode seguir ambos os cursos né então nesse contexto realizar a ação A implica em não fazer a B ou vice-versa e significa então privar o paciente queimado independente da sua faixa etária gênero situação de risco de morte superfície corporal queimada a profundidade dessa queimadura significa privar esse paciente de uma terapêutica eficaz e padrão ouro que já existe no Brasil porém é inacessível a toda a população brasileira então o nosso o estudo né ele apontou falhas do Estado brasileiro na assistência universal frente ao número de vítimas de queimaduras que são indivíduos jovens em sua maioria e aí apontou também a necessidade de aumentar esse investimento em saúde pública e aumentar também ampliar a distribuição do transplante de pele né ampliar a questão de banco de pele e para essa discussão nós usamos a bioética entendendo que ela é uma ferramenta né para realizar essa análise e reflexão crítica na situação dos pacientes que são vítimas de queimadura né quanto ao acesso ao atendimento e à promoção da equidade em saúde a bioética de intervenção então ela acrescentou a esse trabalho o seu enfoque social e coletivo né possibilitando encontrarmos argumentos para que se compreenda o enfrentamento dos desafios no atendimento às pessoas vítimas de queimaduras né há uma terapêutica que é disponibilizada porém ela não contempla a maioria da população brasileira limitando assim o acesso de muitos pacientes vítimas de queimadura a um tratamento adequado resgatamos ainda a concepção de saúde como um direito humano que deve ser garantido pelo estado através de um sistema de saúde público gratuito universal e com uma distribuição equitativa a todos os brasileiros então estando cientes né da situação dessa população e das leis e das ferramentas bioéticas foi possível traçar um perfil de necessidade e alternativas éticas que podem ampliar aí o escopo de ação de gestores de saúde profissionais de saúde pesquisadores bem como os pacientes também né e ainda trouxemos aí a conscientização de que problemas bioéticos persistentes como é o caso do acesso equitativo à saúde são de plano de decisão e dimensão nacional e internacional aí de acordo com a declaração universal de bioéticas e direitos humanos exige então uma intervenção imediata na alocação de recursos né dada a gravidade da situação do paciente queimado nós precisamos defender os direitos de um grupo de uma população vulnerável né bem como também os dilemas éticos que estão envolvidos então nós chegamos à seguinte conclusão enquanto não houver a ampliação da rede de bancos de pele não haverá equidade no atendimento dos pacientes queimados e eu finalizo aqui a apresentação com um trecho né da do Plínio José Cavalcante do doutor Plínio José Cavalcante que diz uma sociedade que almeja ser justa e igualitária não pode prescindir de um sistema de saúde que respeite a dignidade humana e que promova a qualidade de vida de seus cidadãos logo um sistema de saúde que limite ou dificulte o acesso aos cuidados de saúde não pode ser considerado eficiente e muito menos justos obrigada parabéns Mariane obrigada eu cumpri o tempo né eu vou convidar primeiro a professora Luz Marina e depois a professora Eliane a professora tem 30 minutos para fazer as intervenções mas minha Mariane vai dar as respostas depois a professora Eliane e no final eu vou fazer as minhas observações bom dia Bom dia Mariane está me ouvindo? Bom dia Luz estou em primeiro lugar gostaria de agradecer pelo convite de estar nessa banca estou muito muito feliz e para abençar a professora Kátia também que sua orientadora eu acho que professora Kátia a gente espera sim tá ok estamos vendo a professora Eliane agora sim então para começar estava falando para a ministra Mariana a professora Kátia e que estou muito feliz de estar participando nessa banca eu conheço um pouco a história da Mariane que ela formou ela começou lá na residência para ser coordenadora dela e eu conheço como uma pessoa muito assim muito dedicada muito perseverante então isso sim foi por isso que eu acho que vale que é muito empolgada mesmo estar aqui nessa banca então assim quanto ao trabalho Mariana em si ele é um trabalho muito relevante porque toda vez que assim nós temos pacientes queimados como você sabe você trabalha você não é especialista nessa área mas infelizmente os trabalhos realmente que tem no Brasil e no mundo são escassos isso a gente isso a gente sabe que são poucos não tem tantos trabalhos publicados porque muitas vezes a acessibilidade está banca de informação de conhecer essa área ela é muito limitada também porque são poucos profissionais especialistas como você muito bem colocou e isso é uma problemática que eu acredito que do ponto de vista bioético ela se encaixa muito muito bem eu realmente assim eu acho que nesse sentido tua escolha desse trabalho eu tenho certeza que poderá contribuir bastante com a literatura principalmente no Brasil bem quanto ao trabalho você muito bem abordou começou pelo sistema único de saúde que a gente sabe que tem suas limitações do ponto de vista de bioética de acessibilidade porém apesar de grandes problemas de gestão que a gente sabe muito bem que tem porque eu sou do sistema único eu trabalho na escritura de saúde a gente sabe muito bem a problemática que tem ainda que é o melhor que a gente tem um privilégio que a gente tem um sistema único de saúde já que o Brasil apesar dessas grandes diferenças socioeconômicas culturais enfim que a gente já sabe ter um sistema de saúde permite em certa forma apesar da sua limitação de acessibilidade ser público que a pessoa não pode se pagar então a gente precisa refletir também que a gente sabe de suas limitações mas que é o melhor que a gente tem e eu tenho certeza que depois da publicação da Constituição de 88 realmente se tem melhorado muito a vamos falar assim a diminuída a morte e mortalidade porque a gente sabe as limitações socioeconômicas da maioria da população brasileira bem outra coisa que eu achei muito bom essa abordagem que você fez essa descrição da legislação tanto da Constituição como da descrição eu achei excelente minha Mariana foi importantíssimo mesmo para poder enxergar no contexto e a reflexão biológica que você fez bem quanto a a tua descrição está excelente como eu falei para você porém eu senti falta de uma reflexão um pouco mais profunda sabe quanto essa problemática você trouxe quando de ponto de vista bioético você tem epistemológica também sabe descritivamente está excelente acho que não faltou nada mas eu acho Mariana que do ponto da reflexão ela é muito mais porque por exemplo desde por exemplo a gente sabe que o paciente queimado pelas datas epidemiológicas que a gente tem é aquela pessoa mais vulnerável começando pela pessoa pessoa de baixa renda pessoa muitas vezes analfabetas pessoa que não tem o mínimo conhecimento de por exemplo de utilização do álcool tanto que a maioria são por explosões enfim então a gente sabe que essa população é um pouco mais vulnerável paciente queimado geralmente tem um paciente que tem uma limitação socioeconômica educacional e isso é importante colocar que você começa de lá da epidemiologia da área social e da vulnerabilidade social mesmo para depois chegar nesse outro patamar que você está chegando na reflexão nesse sentido outra coisa importante que eu acho que você poderia colocar seria também eu falo porque eu fui do Ministério da Saúde e eu sei que muitas vezes o banco de dados ele está subnotificado a gente sabe disso eu trabalhei e esses dados a maioria também que é uma limitação para a gente essas bancas de dados muitas vezes tem subnotificação por quê? porque a informação é difícil chegar na ponta de lá para o Ministério da Saúde tem prazo para colocar às vezes a pessoa não consegue comprar os prazos às vezes o médico muitas vezes está a equipe às vezes pode classificar mal vamos falar se classificar não de forma adequada subnotificar um caso então ao tempo que demora essa informação chegar a gente sabe dessa subnotificação e é importante que você em algum momento do seu trabalho você faça essa reflexão essa discussão sobre isso também certo? então assim para chegar depois a um patamar maior como você muito bem explicou bem outra limitação como você muito bem falou e isso gostei que você falou essa equipe é super super especializada não? a gente sabe que não tem tecnologia quando tem tecnologia vamos dizer um pouco mais complexa aí começa realmente outro dilema bioético que a gente fala sobre a acessibilidade tá? essa distribuição dos centros de queimados estão em locais poucos locais distribuídos no país e provavelmente no nordeste os pacientes estariam mais de um banco de queimados mais perto por essa situação socioeconômica não tem porque provavelmente aumenta muito a mortalidade dos pacientes tá? você falou muito bem da vulnerabilidade psicológica física estima artificial excelente muito bem a gente sabe não? e só por aqui aqui bem quanto aos gráficos eu encontrei algumas dificuldades sabe? por exemplo na página 82 parece que está incompleto mas tudo bem depois você verifica tá bom? e eu queria também falar Mariana sobre aquelas palavras chave que você procurou eu procurei alguma e eu não encontrei dentro dos desses que não mexem que são aquelas palavras eu não encontrei por exemplo bioética tem não? a parte que você colocou transplante não tem essa palavra dentro do mexe do desk não tem transplante então assim isso pode skin bank também eu não encontrei eu procurei no desk não aconteceu essas palavras o único que encontrei foi bioética e queimadura mas atualmente eu não encontrei e isso às vezes faz o que? que às vezes a gente exerir uma pesquisa por exemplo para você procurar no primeiro você procura no primeiro excelente banco de dados a gente sabe que é top mesmo mas você colocou que tu aprovou que era em português espanhol e inglês e lá somente tem inglês tá? então assim esse delineamento essa palavra chave é fundamental porque teu trabalho também tem essa busca de literatura entendeu? então assim e o fato de eu não ter encontrado pode ser que você encontre mais artigos e você não fique acesso a eles entendeu? que eu acho que isso é como você me responde tá bom? porque como você colocou você escolheu seu movimento algum motivo porque tem outras bases muito boas também para você procurar não? bem então depois você verifica essas chaves essas palavras chaves que eu acho interessante e quanto a tua a tua conclusão tanto que eu não sei me escrito alguma coisa e também por exemplo você perguntou muito bem comparando o número de doador da pele de 2019 e 2021 tive alguns fatos também que tivem quedas por exemplo pelo covid como você falou mas tem outros momentos que eu acredito que seria interessante você fazer essa reflexão Mariana por que tem caído no decorrer do tempo não foi só pelo covid tem outros motivos então refletir acima esses resultados quais seriam os fatores que influenciaram na diminuição de doação da pele quais então assim como você está falando da parte da bioética é fundamental não só decidir se não está refletindo que vai contra o valor mais rico mais empoderado principalmente para a pessoa que é uma área bioética é uma área que eu o professor foi meu professor quando fiz meu mestrado lá na ciência de saúde e a gente sabe o quanto ele é referência no Brasil no mundo então ele sempre falava para a gente da necessidade cada dado só repetido nesse contexto enfim bem outra coisa você falou na conclusão Mariana sobre que você identificou as necessidades eu acho que você identificou a problemática mas a necessidade eu acho que é um pouquinho maior essa palavra sabe a necessidade de saber você por exemplo no meu entendimento é identificar o número de bancos de transplante de pele que seria necessário no Brasil para atingir essa população X em locais X entendeu então você identificou o que? você identificou fiz uma ótima descrição maravilhosa completíssima só que tem algumas coisas que ainda você não conseguiu colocar na conclusão porque seria outro trabalho na verdade seria outro trabalho então assim são alguns termos mas assim que eu acho que podiam ser revistas com a postura cátia mão aguda e você tem um conhecimento enorme Mariana de queimados acho que enorme fantástico eu acho que só precisa repetir um pouquinho mais do ponto de vista biológico e epidemiológico tá eu acho que vai enroquecer muito mais muito mais e a parte tua descritiva tá excelente super concluenta eu só sugiro pra você fazer essa reflexão um pouquinho mais profunda e profitar nos bancos de dados com as palavras chaves que pode até mudar esse panorama no tema mas assim essas são as minhas sugestões continuam te parabenizando por esse trabalho esse esforço com vontade como eu estava te falando conheço você o quanto você luta agora o quanto você é dedicada e não somente isso não Mariana eu sou uma enfermeira que luta pelo que você acredita porque eu te conheço eu sou assim isso me identificou também a gente às vezes se indispõe a gente causa confusão enfim mas por logo a gente acredita em você é das minhas tá bom parabéns para a senhora B parabéns para a senhora Kátia é um trabalho fantástico eu vou só assim a minha assistiu também mais uma reflexão maior começando desde a parte da atenção primária dessa população para chegar lá para na distribuição de como deveria ser feito aonde seria localizado todo mundo de febre uma associação uma reflexão maior fortalecer políticas públicas responsáveis do governo então assim eu acho que só uma reflexão maior para ficar um ponto chave muito obrigada você quer responder agora Mariana ou depois fica Mariana agora acho obrigado doutora Luz Marina eu vou eu já anotei aqui todas as as sugestões né eu acredito realmente que são benéficas para o trabalho né e são muito bem aceitas tá em relação ao questionamento que a senhora levantou em relação o porquê que tem caído né que não é só a pandemia né um dos fatores também dessa desse número de doação ter caído é é o estigma ainda que se tem em relação a doar a pele né como eu disse as pessoas elas não entendem elas pensam que vão ficar um pedaço vai faltar um pedaço do seu ente querido né isso então dificulta muito na hora da entrevista familiar nem sempre é abordado da forma que deveria ser e explicado a que é uma pele muito fininha que se retira e isso acaba que que impossibilita né a família na sua maioria pode doar o rinho o pulmão o coração mas a pele que conta a história que que é o que que identifica né a pessoa e o ente querido eles não não aceitam né exatamente porque a publicação né a divulgação dessa doação de pele ela é inexistente né então as pessoas pensam que vai retirar a pele do que você retirar a pele do rosto das mãos sendo que na verdade são de lugares que ficam extremamente escondidos e que não tem essa deformidade do paciente né então isso também é um dos motivos que tem essa essa queda né de de gráfico mesmo né em relação aos gráficos eu realmente depois que eu li várias e várias vezes eu também percebi que teve essa dificuldade teve também algumas questões de números que estavam errados tipo gráfico 1 gráfico 3 né que eu também já comecei a corrigir aqui tá e eu agradeço muito em relação às palavras-chave então essas palavras-chave realmente foram lançadas e assim a gente tinha encontrado mas eu vou olhar novamente cada uma separadamente pra gente conseguir aí tentar me tirar ao máximo essa dúvida tá bom muito obrigada em base no que você me falou você vê que você já fez uma reflexão sobre a importância do telefone de saúde que a população eu mesma não sabia então assim a importância da educação de saúde para a população para sensibilizar essa população para entender a importância de doação da pele das presidências familiares assim que falei então uma ótima resposta que você respondeu aqui pra mim agora e isso que eu gostaria que você colocasse no seu trabalho porque você está muito rico sem dúvida nenhuma tá mas não tira o brilho do trabalho parabéns obrigada obrigada é professora Eliane bom bom dia de novo quero começar agradecendo o convite para participar da banca da Mariane agradecendo a Kátia e a Mariane é uma satisfação enorme poder contribuir com o seu trabalho Mariane gostei muito também assim é um tema extremamente relevante eu aprendi horrores porque não é um assunto eu sou da área da saúde eu sou psicóloga que atua em saúde mas essa temática né uma temática nova para mim tá muito completo né como a professora Luz Marina falou em termos dessa descrição tanto de questões ligadas à pele né a pele em si queimaduras e a questão do transplante focando mais depois no transplante de pele né e aí eu queria até falar um pouco disso é a gente sabe menos eu fico até eu como pessoa como cidadã né como pessoa da área da saúde quando vem transplante a gente pensa muito em rim coração e enfim órgãos né outros mas a gente não pensa no teu pele é incrível é verdade eu acho que o seu trabalho ele traz né muita informação tem poucas referências você mesmo falou eu acho que enfim então é o tema é altamente relevante deve contribuir muito com a literatura brasileira sobre isso e claro no plano internacional pode contribuir muito mas vamos lá deixa eu aqui contribuir então com vocês eu estou olhando o trabalho aqui na outra tela do computador por isso que às vezes eu vou ficar um pouco de lado porque eu fiz os ajustes aqui vamos lá você sabe que o nosso papel é aprimorar né a versão final não é essa né que você apresentou é possível ainda fazer ajustes felizmente e eu acho que é isso que né bom eu vou começar com a questão do próprio resumo né o resumo é aquela é aquele cartão de visita do trabalho né o leitor ele dependendo do resumo ele continua lendo ou não né claro que ele vai estar no banco de dissertações de teses o seu resumo ele vai precisar meu ver de uma reestruturação um pouco por quê o seu objetivo no resumo não é o objetivo que está no trabalho e não é o que você apresentou aqui a redação está diferente então tem que ajustar isso aí o resumo ele tem que ser valorizado em termos de respeitar essa a igualdade dos termos né então é isso eu acho que o método um pouco também porque aqui no método você no resumo você amplia discussão teórica bioética referenciais direitos humanos justiça equidade solidariedade bioética ele teve a ser proteção lá no espaço do resumo no texto você só valoriza a bioética de intervenção e eu já vou logo já falar disso aqui eu achei que você na própria revisão na parte antes do estudo em si você fala né da declaração universal de bioética de desumano você fala de bioética de proteção você fala de internação curtinho você traz os direitos humanos dos pacientes que eu acho que é forte o seu trabalho então você faz esse passeio né dá esse panorama mas você tinha abraçado proteção então ficou e aí eu vou já ao encontro do que o Luiz Marina falou eu acho que está merece mais reflexão bioética seu trabalho tem muito da sua especialidade na área de queimaduras e transplantes está faltando bioética um pouco a conversa a cotejar né a fazer essa vinculação mais a bioética como ela pode ajudar né nessa reflexão então eu já concordo com isso acho que merece e eu não sei se vale aí depois quero te ouvir ficar só com a bioética de intervenção como um referencial conceitual e de prática vamos dizer assim ou vai ampliar um pouco agora eu não sei se é aquele bolo todo que você traz na revisão ou se ali é só uma passada não sei eu estou aqui eu achei que está faltando vincular melhor mas vamos lá então o resumo acho que vai ter que repensar do objetivo para baixo até um pouco talvez o resultado mas eu deixo que você e Tátia vejam isso com calma bom a gente sempre tem que falar de algumas coisas formais porque a academia é meio chatinha nisso né em geral seu texto está bom está claro tem um ou outro texto que eu achei confuso eu posso mandar o Word com comentários teve um deslize pequeno em algumas coisas de revisão né sempre passa um acento uma acentuação ok não é muito mas precisa essa coisa de maiúsculo e minúsculo né às vezes tem maiúsculas e momentos que eu acho que não precisaria né então é questão de forma eu senti falta mas aí você vai ver no texto de referência algumas afirmativas uma delas na página 51 então você faz uma afirmativa mas não é aquela que precisa do respaldo né da onde você tirou aquele lá e onde eu senti isso eu marquei depois você pode ver né tem mais aqui dar uma repassada na Vancouver em alguma coisa não é minha especialidade a minha APA da American Psychological Association mas Vancouver eu acho que tem coisa de títulos e gráficos porque parece que às vezes está embaixo às vezes está em cima tem que dar uma olhadinha só dar uma checada outro ponto que eu assinalei aqui também vou te mandar essa coisa da numeração de títulos e subtítulos tem um momento no texto que você usa um subtítulo por exemplo 2.1.7 para um parágrafo um parágrafo isso não pode ser ajustado quer dizer aí fica um bando de subtítulos para uma frase com um parágrafo em geral né assim não sei se não pode pegar um subtítulo que amplie um pouco e você faz um texto maior um pouquinho porque fica não fica muito bom deixa eu ver bom eu queria elogiar também sua apresentação achei que você foi uma apresentação muito boa pelo tempo que você teve você pegou pontos essenciais do trabalho eu gostei porque eu vou te falar uma inquietação tá mas talvez é só uma coisa minha não é uma coisa que tem que mudar seu texto principalmente antes dos objetivos do método ele vai de temas bem gerais né eu acho que talvez é importante mesmo falar um pouco do SUS apesar que foi breve falar de transplantes de tudo não só de pele bancos então eu fiquei numa dúvida assim gente será que já era melhor eu ter focado mais em pele tudo ligado a queimadura e pele esquecido um pouco claro um ponto ou outro não tem como não falar mas às vezes me parecia um pouco excessivo tá mas assim não tem que mudar não foi uma coisa minha eu falei cadê cadê pele quero a pele quero queimadura agora o seu trabalho está muito bem ilustrado eu gostei com as fotos questão de arrepiar um pouquinho né deve ser uma das piores dores dores queimadas pra mim eu tenho isso comigo deve ser terrível né você queimar o percentual do seu corpo deve ser terrível é muito sofrido e é um negócio que leva tempo né daí mede alta complexidade essa reabilitação cirurgias plásticas no futuro é muito complicado mas aí voltando um pouco já que você teve e a professora Luz Marina já colocou aqui também eu acho que a qualidade das figuras e gráficos não todos mas precisa melhorar pra versão final às vezes ele tá meio borrado né às vezes a fonte tá muito pequena então porque teve um momento do seu trabalho que eu cheguei a imprimir pra facilitar eu analisei aqui na tela mas eu levei pra outro lugar e tem uma figura lá que ela não dá pra ler nada então a versão impressa vai ficar prejudicada tá certo que hoje nem tem muito versão impressa tudo lá mas cuidar um pouquinho dessas que você até já disse que tá um pouquinho ruim né deixa eu ver aqui não eu acho que linha gerais é isso né agora vamos lá no método que eu acho que a professora também já trouxe algumas coisas deixa eu ir lá pro objetivo deixa eu ir rápido aqui então aí é que eu acho que também é essa coisa né de ter algumas algo mais definido um pouco bom o seu objetivo tá aqui no texto é eu acho que tá ok a minha dúvida aqui no seu objetivo é se você vai dar mais destaque algum outro referencial da bioética ou vai bater na tecla da intervenção porque se for eu acho que tá merecendo mais destaque no seu trabalho tá na parte da intervenção mas eu acho que os objetivos estão uma redação boa pensando no texto não no resumo tá mas vamos lá então vamos lá eu tô querendo chegar no método aqui é assim eu também acho você escolheu a revisão narrativa né que ela é muito menos exigente você foi em base de dados e tal do que a integrativa a sistemática né nem se fala tudo bem então ela você fica mais solta um pouco né pra colocar mas eu também acho que por exemplo logo na primeira descrição do método você não colocou período peraí tá aqui não passou passou só um minuto você não botou aqui vejo peguei aqui então tá aqui os objetivos e tal em que você fala da bioética de intervenção claramente não fica vago né então eu acho que ela precisa ser mais valorizada aqui pois é aí nessa abertura do delineamento metodológico logo no início olha só você diz aqui que você pesquisou BVS Cielo mas depois você vem com o PubMed então nessa porque você fez quatro buscas né com os descritores que você elenquiu então essa introdução antes de aspectos éticos na página 100 acho que você deveria dizer tudo que rolou melhor tá você não falou período depois a gente vê que são 10 anos parece que você fixou 10 mas aqui não tá então eu acho que se você fez PubMed também isso deveria já aparecer aqui porque aqui você tá falando do todo né você diz das palavras que você procurou etc outra coisa que se você mas eu acho que dá mas é bom deixar claro você aceitou qualquer tipo de estudo podia ser revisão podia ser de qualquer tipo né de revisão poderia ser empírico claro só que não foi mencionado como critério de inclusão então eu acho que aqui na página 100 a sua busca bibliográfica a sua pesquisa mesmo sendo narrativa ela precisa estar mais clara pro leitor tá bom aí vem a questão aqui a parte mais é como é que se diz documental você começa muito com documental tem dados muito interessantes esse decréscimo que já foi comentado e eu acho que vale a pena mencionar discutir mais essas essas quedas né que chamou atenção até não tem mas por que né aqui você vê que a pandemia mas eu fiquei me perguntando por que caiu de 2014 isso na figura no gráfico 2 na página 101 porque caiu tanto de 104 para 53 né doadores efetivos e depois a queda um pouco até que pele disponibilizada não caiu tanto né bom aqui são coisas que você pegou nos documentos ok então e aí quando deixa eu ir aqui para a revisão queimaduras e bioética primeira bom a professora já trouxe uma coisa aí que eu acho que merece ver eu realmente não fui checar mas isso é importante aqui você está dizendo que é BVS né então quer dizer que no Cielo foi zero sabe então tem uns detalhinhos que fica meio assim né aqui a gente vê que foram 10 anos mas aqui você no inglês uma coisa é português no inglês você disse que achou 49 não é mas ficou com 6 ficou com 6 eu confesso que eu me perdi um pouco aqui tá no que você traz nos quadros por exemplo você traz de cada trabalho o objetivo mas não numa redação de objetivo o seu objetivo por exemplo do primeiro de Feidenhauer é a estrutura do contexto da implementação de intervenções complexas eu não sei se é identificar analisar né a gente não tem o verbo desse objetivo mas é um objetivo aí você faz desfecho aí eu fiquei me perguntando se alguma outra coluna merecia estar aqui se é o tipo de estudo é estudo empírico é revisão não sei não tenho resposta não né não vi o material mas veio a minha mente se não precisaria estar um pouquinho mais e nesse 6 aí da página deixa eu ver aqui é você traz os dilemas éticos envolvidos ah não mas aí já é transplante outra coisa quando a gente faz esse tipo de coisa a gente tem que ter uma síntese né é importante fazer e essa análise mais quali dos pontos de convergência ah deixa eu ver se você de repente trouxe aqui é você destaca o autor Teven né que fala dos quatro quadrantes então assim a tabela o quadro não pode ficar jogadão lá né a gente tem que ver os pontos comuns algum destaque eu acho que você fez mas fica pensa se não é melhor valorizar algo mais aqui né alguma coisa bom essa síntese da outra pesquisa que pegou que foi para o Inédito também que você falhou 802 artigos bioética e transplante isso em inglês você resumiu na figura essa figura 28 ela está muito elegível essa foi uma que mesmo olhando na tela claro que no pdf eu posso ampliar essa síntese ela está interessante né mas você não comentou quase não deixa eu ver essa comentou em um parágrafo né um parágrafo uma coisa que que teve aqui alguns estudos não sei sabe isso aqui poderia aprofundar um pouquinho deixa eu ver é aí depois tem os outros termos tem um que chegou a 19 trabalhos né que você põe aqui e aqui eu vi que tem coisa do mundo inteiro né você tem trabalho de outros países né tem da Arábia Saudita tem da Índia tem brasileiros também tem do México eu senti um pouquinho mais de coisa desses resultados temos de aproveitar esse material aqui que você localizou é isso no sentido de articulações sabe bom enfim aí você vai para a discussão já estou o pontos fortes e limitações do estudo para mim é discussão não é que não não é resultados esse 5.10 aqui ele fica bem melhor na discussão mas ao final depois que você discute você aí vai falar de pontos fortes do estudo e até indicar pesquisas futuras você pode indicar estudos futuros né olha é isso nessa parte eu acho que você traz aspectos interessantes na sua discussão mas eu queria eu também acho que nem a professora que está merecendo mais satisfação trazer pouco mais a bioética para falar conversar com esses resultados implicações né que o seu estudo traz também até para a área implicações profissionais científicas e de alguma outra natureza técnicas né você traz isso da importância de ter mais banco de pele aliás gente quatro bancos de pele no país inteiro essa desequilíbrio regional muito grande né agora por outro lado peguei uma fala que está na sua apresentação que é fantástico quanto o SUS é maravilhoso né 96% dos transplantes são no SUS né então que nem na covid se não fosse o SUS né o que seria e essa área é outra né que o SUS tem que ser aplaudido mesmo né eu não sei é isso que eu queria trazer nesse momento tá você na página na discussão lá no por exemplo na 123 quando você mencionou na bioética de intervenção é só nesse trecho no segundo primeiro parágrafo você traz na bioética de intervenção com foco social coletivo encontramos argumentos para a compreensão e enfrentamento dos desafios no atendimento às pessoas vítimas de que maduras graves no Brasil sobretudo o acesso ao transplante de pele tal 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 que argumentos talvez aqui você pode dar exemplos por exemplo assim né por exemplo então assim que argumentos a bioética de intervenção traz para reforçar então essa questão foi um trecho que mostrou assim a ideia a importância de avançar um pouco mais nas reflexões tá porque a bioética tem isso gente até eu e Cátia já conversamos muito são vários temas quem vem fazer mestrado doutorado é psicólogo é médico é enfermeiro é fisioterapeuta é área do direito mas aí nós temos que fazer leitura leitura bioética porque eu vou às vezes fala cadê a bioética no seu trabalho seu trabalho podia ser lá da fisioterapia já vi isso uma vez você podia ter feito lá mas não sei se você fez a bioética não estou dizendo qual é o teu caso mas é porque só para se puder na versão final dar um recorçinho aí uma sugestão e aí se você quiser falar mas queria parabenizar percebi aí pelos elogios que você é um profissional de grande competência experiência nessa área e parabéns por ser escolhida a bioética como um campo um campo que é muito importante e acho que vai contribuir muito com a sua prática com aspectos futuros em especial a sua vivência já com mestrado que abre um leque grande de possibilidades é isso aí que se quiser comentar fica à vontade tá bom e parabéns para a Cátia e para você de novo muito obrigada doutora Eliane eu anotei mas eu gostaria sim das suas anotações no Word mas eu dei uma anotação que realmente foi uma falha porque eu não coloquei que a gente também utilizou o Google Med sendo que em outros momentos a gente cita o Google Med o tempo todo algumas figuras eu também na hora da leitura em si eu também percebi que estava prejudicada a gente vai tentar modificar isso de forma rápida o período da pesquisa realmente foi 10 anos só que realmente lá na primeira parte ali da metodologia acabou que eu não coloquei mas eu já anotei para a gente acrescentar aqui e a gente também percebeu que inicialmente era somente a bioética de intervenção só que depois que o trabalho estava mais robusto a gente percebeu que talvez a bioética de intervenção por si só ela não conseguia ela não abraçava o estudo por completo então a gente vai ter que tentar revisar novamente para ver o que vai se encaixar melhor ou se a gente vai acrescentar mais da bioética de intervenção mas eu agradeço profundamente é uma honra tê-la na minha banca assim como a doutora Luz Marina e eu anotei cada ponto aqui e eu vou tentar melhorar o trabalho ao máximo acredito que são críticas construtivas e muito bem-vindas no trabalho muito obrigada é só comentando então talvez é ali no objetivo que se você decidir ampliar esses referenciais colocar ali não deixar só intervenção eu acho que tem acho que pode valer a pena sim obrigada ok terminou professora ok obrigada por todos vou fazer uma avaliação rápida da Mariane tudo que foi falado sobre ela que realmente eu assino embaixo eu fui convidada pela Universidade de Brasília para orientá-la um tema que eu adoro que é a parte que é em maduras eu não faço parte do programa de professores da Universidade eu entrei como pesquisadora colaboradora justamente com a intenção de orientá-la já a partir desse convite que me entusiasmou muito a gente trabalhou bastante alguns probleminhas relacionados acredito que a doutora Luz Marina ela trouxe uma coisa para nós que estava tão implícito para a gente que trabalha na área de saúde médica enfermeira que é a parte da vulnerabilidade que nós vamos sim acrescentar um capítulo de vulnerabilidade esse capítulo eu acho que ele vai encorpar principalmente a questão das políticas públicas relacionada à vulnerabilidade social que a gente ficou muito preocupada com a vulnerabilidade relacionada à queimadura específica então essa ela trouxe para nós essa iluminou que a gente estava já com isso tão implícito então essa parte de vulnerabilidade acho que é fundamental a gente incorporar nós vamos incorporar vamos acrescentar um tópico foi fantástico essa colocação e nós vamos porque tudo que a gente puder incorporar para crescer esses argumentos relacionados à proteção dos pacientes queimados é importante só que nós não acreditamos que somente a proteção seja suficiente nós acreditamos além na intervenção que seria essa bioética mais dura essa bioética que vai procurar mais respostas além da proteção a gente andou bastante assim procurando em outras bioéticas mas só a proteção não dá conta ou seja nós precisamos também empoderar essas pessoas os pesquisadores sensibilizar a população quer dizer nós temos que trabalhar na bioética maior que seria a bioética intervenção por isso que a gente ficou com esse pensamento em relação a essa questão metodológica talvez faltou mesmo homogenização que a gente ficou como tem muita pouca biografia então a gente ficou pescando procurando palavras descritores para conseguir porque a gente podia ter parado em um só e ver que não tinha nada mas a gente que foi o que aconteceu bioética e queimadura não tinha nada quer dizer nada relacionado a essa vulnerabilidade relacionada a gente encontra bioética e deficiência nós encontramos bioética e saúde mas a gente encontra pouco no tema específico então por isso essa dificuldade dessa homogeneização né em relação ao tema em relação a Mariane foi ótimo trabalhar com ela ela atende todas as solicitações ela cresceu muito dentro do programa ela está aprendendo muito ela me ensinou muito então foi assim uma conquista além até de uma aluna uma amizade que cresceu e que a gente nem se encontrou fisicamente justamente por questões da pandemia quer dizer ela enfrentou tudo isso dentro de um contexto de pandemia dentro de um contexto dessa dificuldade até dessa dessa presença da gente estar junto discutindo e inclusive tivemos alguns probleminhas também em relação ao programa e ela enfrentou tudo então ela está de parabéns no meu ponto de vista ela tem crescido vai crescer mais e trouxe grandes contribuições agradeço a todos acho que a gente pode ir para outra sala se vocês não tiverem mais alguma colocação ok pronto Mariane a banca já se reuniu nós já fizemos a deliberação só estou esperando a professora Luz ela já chegou a professora Eliane já está aqui já estamos todos aqui a banca vai aprovar optou pela aprovação tá e aí parabéns para você pelo trabalho pelo seu esforço pela dedicação e obrigada por esse convívio esse tempo de trabalho que nós tivemos e nós vamos aplaudir você pelo trabalho e a solicitar o Ricardo para fazer uma foto disponibilizar para nós a gravação e eu vou dar encerrada a sessão assim que ele fizer essas essas coisas eu posso falar sim claro primeiramente eu queria agradecer muito viu Kátia obrigada pela amizade mesmo pelo companheirismo foi novo para você assim como foi para mim mas a gente foi tentando se ajustar e deu muito sério eu queria muito te agradecer porque você foi uma grande orientadora me tirou as dúvidas independente do horário que eram horários assim que eu falava não, ela não vai me responder e aí em seguida você já me respondia e eu agradeço muito viu agradeço muito porque desse trabalho a gente conseguiu aí colocar pelo menos quatro artigos um já publicado e outros quatro em fase aí de publicação e eu te agradeço muito viu que Deus te abençoe grandemente agradeço agradeço muito a Luz Marina que é uma querida que também me ensinou bastante ali na época da residência foi minha orientadora a doutora Eliane que nossa tão gentilmente aceitou participar da banca e trouxe contribuições tão importantes eu só agradeço mesmo e peço pra Deus abençoá-las grandemente viu obrigada e obrigada Ricardo por ter organizado tudo aí na plataforma pra gente então gente tchau eu te esqueço até a próxima foi um prazer estar com vocês foi uma manhã ótima maravilhosa obrigada viu gente pelas contribuições por tudo um abraço tchau obrigada obrigada tchau tchau